A Polícia Federal prende o operador de Gleidson Acácio dos Santos, o farol dos bitcoins. Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Um laranja do farol dos bitcoins Gleidson Acácio dos Santos foi preso nesta quinta-feira. Arthur dos Santos Leite foi detido na rodovia Niterói-Manilha, a caminho da região dos Lagos. Ele foi preso no âmbito da operação batizada de Flanelinha. Arthur era uma peça importante para ocultar bens na quadrilha de Gleidson Acácio dos Santos. Veículos que estavam em nome de pessoas ligadas a Gleidson eram colocados em nome de terceiros, de laranjas. As investigações da Polícia Federal apontam que Arthur devolvia os carros aos verdadeiros donos ou revendia os veículos. Para isso, contava com a ajuda de advogados. Esses carros foram avaliados em cerca de 4 milhões de reais. Foram recuperados pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, com apoio das Forças de Segurança aqui do Rio de Janeiro e agora estão à disposição do Poder Judiciário. O homem preso nesta quinta-feira, o laranja de Gleidson Acácio dos Santos, vai responder pelos crimes de operação sem autorização de instituição financeira, gestão fraudulenta, organização criminosa e apropriação indébita. Se ele for condenado, pode pegar uma pena de até 40 anos de reclusão. Enquanto isso, o farol dos bitcoins, Gleidson Acácio dos Santos, segue preso desde agosto do ano passado, quando foi alvo da Operação Críptos. Ele está detido no Complexo de Bangu, na Zona Oeste da capital. E em paralelo, responde a dois processos aqui no Rio de Janeiro, em que é acusado de encomendar a morte de inimigos do Rio, Rodrigo Viga.